Tá gravando? Tá gravando Oi meu povo, tudo bom? Olha quem tá aqui comigo As minhas periquitas Está faltando o resto das periquitas Mas é isso É as que temos pra hoje, né? Não, meninas? É isso, rainha Da minha direita para a esquerda Vou apresentar só pra gente não ficar perdida Primeira pessoa Stephanie Paixão Gente, paixão é sério, é o sobrenome dela só que ela detesta Mas tá tudo bem Essa aqui é Fran Chaubert E essa aqui é Xigi Minha ascendente, pra quem não entendeu Meu ascendente é câncer Câncerianinha Ah, o segundo de Stephanie é Geminiana, taurina Ela... não vou falar disso Deixa abaixo E é isso, entendeu? Mas é isso Dia dos namorados é amanhã E aí eu tinha falado no Stories Há um tempo atrás que eu ia fazer um vídeo Só que como eu sou muito retardada Eu tenho as ideias na hora E tipo, eu quero fazer na hora Aí tipo, eu deixei pra gravar que dia... dia 11 Alguém vai conseguir se programar se a gente der uma ideia muito assim? Não, então a gente espera o próximo dia dos namorados Que é bom que a gente... Já vai do mundo, né? Por favor, tá meninas Aqui, ó... Por favor Essa daqui tá casada É de Gu É de Gu Agora essas três aqui, ó Tem uma morena, tem uma média e tem uma morena Entendeu? Tão caminhando pro pé Tão caminhando pro pé Aí a gente vê, tá? Como tá muito em cima da hora A gente vai tentar dar umas ideias De coisas, tipo, rápidas, fáceis, práticas e tranquilinhas Pra fazer, tipo, vai que, né? E Stephanie é a top master daqui do rolê De fazer as surpresas de na hora Até porque a bichinha tá casada, né? Aí... Ela já fez tudo, mano Já fez tudo Ela já fez tudo Ela não tem nem mais nada pra fazer Desculpa, Gustavo, tá? Mas acabou... Gugu, esquece, tá? Acabou, não tem mais o que fazer Só espera um eu te amo e um tapinho assim Tipo, tá bom, é nosso Ou um presente Uma brusa Qualquer coisa assim Qualquer coisa assim, mas... Brusa Não tem mais Não tem mais Gente, antes de mais nada, tá? Não, não estou namorando mais Porque todo mundo fica só... Hum, senti falta de umas fotos no seu Instagram Soltou, hein? Na roda, hein? Tá, não estou mais Tá tudo bem Tudo maravilhoso Tudo certo Ok, ok? Ok É a edição Mas vamos lá Stephanie já fez umas coisas muito legais Que ela já me disse E... Vai chegando Não pode com força Não pode com força Não consigo Eu só sei O que eu acho A caixa dos 5 sentidos pode ser tipo de qualquer jeito É... Não... É só um beijinho assim, ó... Pegar na mão É... É só respeitar a ti É... 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 Ai, te amo Tem a caixa dos 5 sentidos Tem... O negócio de enfeitar a quarta Acho que todo mundo já fez Ah, já fiz Já fiz Já fiz Eu fiz Aí tipo assim... O quarto do meu ex era muito grande Aí assim... Fiz... Tudo Peguei... Foi uma... A primeira coisa que eu fiz pra ele foi no dia do aniversário dele quando ele fez 18 anos Eu tipo... Peguei um lençol branco Uma coxa de cama branca Não foi um lençol Não, eu... Eu pintei Eu comprei todo branco E eu peguei tinta de tecido E escrevi Você pintou? Você nem escreveu Aham Fiz um coração enorme no meio Escrevi te amo E aí depois... É... Ao longo das... Assim... Da coxa No resto da coxa Escrevi te amo em várias línguas Aí tinha francês, russo, não sei o que... Bem grandona Tipo, bem grande mesmo Aí no dia dos namorados Foi em 2015 esse dia dos namorados Eu coloquei essa coxa na cama dele É 89 anos Coloquei um monte de balão no... No teto e tal Com uns barbantezinhos Sai espalhando um monte de vela pelo quarto Tipo, assim... Vai comer Vai comer Sai espalhando um monte de vela Botei em música Fiz uma playlist assim ó TAP Tipo, The Weeknd Só as coisinhas TAP The Weeknd E aí galera, The Weeknd você já espera o que? Você já espera o que? Você já espera o que? Bom dia Tudo bom, né? Tudo bom Aí coloquei, comprei chocolate Comprei uma caneca que tinha tipo uma frasinha bonitinha Coloquei um monte de coisa lá e tal Aquela Fofa Romantes Só que não Aí a criatura A criatura me chega, me para Aí fiz uma carta Fiz uma carta Uma carta E eu... Cristina com... Fiz uma carta A criatura me entra A criatura me entra Me olha assim Lê a carta E vira Obrigada Não faça nunca mais Não faça nunca mais Não faça nunca mais Pois eu virei e falei Nunca mais eu faço Cinco anos de namoro Qual foi a vez De surpresa que eu fiz? Não sou Nunca Nunca mais Queria 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 até o outfit do gordinho 39 mil Queria Paguei mil reais Jaqueta de reversible Supreme Supreme Diamond de ti Paguei 500 reais Queria 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 Mas gente a gente tem que se contentar com o que a gente tem Exatamente E essa caixa da Stephanie Eu acho muito legal porque é um negócio de boa de fazer Você vai comprar uma caixa e você tipo inventa Você inventa do que faz do seu jeito Eu acho que esses negócios de você fazer De você criar uma coisa diferente Eu acho que é muito mais legal Sim eles gostam muito mais sabia Porque você se esforça mais Você faz do seu jeitinho Fica tudo muito você E eles gostam muito Eles se encantam Eu acho que é isso O Gustavo sempre gostou muito Das coisas que eu fazia A caixa Eu comprei a caixa Mandei fazer o laço Aqueles lações bem grandes Coloquei as coisas dentro Tipo de Essas do sentido Do tato, opato, visão, paladar Não quero nem perguntar O que cada sentido Que que foi Próximo Só que aí é o seguinte Tem muita gente que namora há muito tempo Aí essas coisas De enfeitar a quarta De mandar a cesta Essas coisas assim As vezes fica meio batido Tipo todo mundo já fez E aí O que que faz? Eu tenho duas ideias Uma ideia é tipo Uma série que o seu pai goste muito É porque tava super em alta Essa série Tá super em alta Todo mundo gosta de série Sim E aí Queria assistir essa coisa E parei A Lucia tá apaixonada daquela Mas é muito daquela Eu esqueci Do Que é bem antiga Dei maçã Ele tá meio obrigada a assistir Juro Mas é boa até Mas coisa da natureza Então Às vezes tem algumas séries Que não tem Netflix Seria legal comprar o box Com todas Com todas as temporadas Sim E dar de presente Gente Por que que enfrentar solteira? Eu é Jamada Gente Por favor Esse mozão Esse mozão Esse mozão Que é doido pra saber Por favor Por favor 2018 ainda por favor 2019 Tá longe Tá longe E se o seu nome 2018 elas né 2018 elas Eu não me incluo nisso O que? Vamos com nós Eu não tenho ninguém gente Como é que eu vou amigo? Mas não Eu esqueci Ai Essas pessoas cínicas Jovanna Concentra no vídeo Ah não Jovanna Eita Jovanna Segura esse forninho Que tá caindo hein Jovanna Jovanna Vai amiga Dê suas ideias Gente a Jovanna é o Algo Tá Bota o cavalo na tela aí ó Tchuuu Pode falar pro Se o seu namorado for nerd Pode ser um jogo Tipo jogos Livros Algum jogo É É porque Gu É um pouco nerd também Um pouco Um pouco Um pouco Ele não gosta do Você quer uma camisa Ou você quer um jogo Um jogo Um jogo Um livro Sabe A minha outra ideia Tem um site que se chama Printerama Printerama Publicou Chitaramiga Padrocina Obrigada Tem um site que se chama Printerama E tem umas camisetas Tipo mais exclusivas A Flam É celular alternativo né É Tá vai Ai Ai tem umas camisetas Tipo tem de tudo Tem de banda Tem de série Tem de música E também tem as opções Pra namorados Que não são tanto Exatamente O que? Cadê Kate Cadê Kate Gente Kate não está aqui Vai ter que ir embora Mas é aquela coisa tipo assim Fala que ama Dá um abraço Vai no dogão Vai no dogão da esquina E depois vocês resolvem O resto da esquina The Wicked Bota The Wicked E tipo Fica lá Oh amorzinho Amo você Beijo Bom dia Vai Vai Ah vai Eu não sei Eu sou meio Que negócio é aquele Que vocês mandaram lá no grupo De playlist Ah é porque Eu tava mostrando pra ela Porque ela Ela falou Gente eu não sei fazer mais nada Aí eu falei Olha eu vi uma vez Alguém Acho que era um menino Uma menina sei lá Pedindo a namorada em namoro O playlist do Spotify Você faz uma playlist Bota um título bonitinho Aí você vai Aí você usa a sua criatividade Você vai botando umas músicas lá Tipo Oi amor Aí tem uma música Oi amor Você só bota Fontas com o nome Dado de música Ou tipo Música clássica Alô Crunches O que importa é o tipo Alô Crunches O que importa é o tipo Como é que é aquela Tipo 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 Essa música é boa É boa Com estilo do mundo Ó Amei essa menina Crunches Pera aí A minha playlist no Spotify Tem que ter só Mano Walter Vem com o cavalo do Mano Walter Você tem que ter Como é que é o nome daquele outro Do... É Pedrinho? Bruninho MC Bruninho É o Bruninho E tem que ter o outro Como é que é o nome do outro Daí Playboy Eu quero só com essa Vai tocar com a sombra de Cristina É E outra Se alguém quiser me pedir em namoro Tem que passar com aqueles corsa Sabe? Aqueles corsa de vinho Se não for com a daí Playboy Não vai Não vai Fala aqui comigo primeiro De clarações de fulano para Cristina Exatamente Você é meu amor Chama Globo RedeTV Record SBT Bandeirantes Fica a dica Eu vi também uma menina Que... O namorado dela fez para ela na real Pra gente que gosta tipo mais de Sei lá, assim coisa mais né Tipo não ser tão discreto como Cristina Você é boy já Gente e Cristina é cê Dica pro boy. Eles moram na praia, aí o cara fez um monte de coraçãozinho, escrito alguma coisa bonitinha, saiu andando pela praia e dando um coraçãozinho pra cada pessoa que ele via, aí ele pedia pra filmar, só que no caso era o aniversário da menina, pedindo pras pessoas darem parabéns pra menina. Meu aniversário em fevereiro de hoje, ano que vem, dá pra programar. Dá tempo, começa agora. Começa agora, amigas. Ele fez todo mundo saber que ele amava ela e fez um vídeo e mostrou pra ela. Muito bonitinho. Ai, eu tô emocionada, sabe? Gente, o que é isso? De jeito Cristina de pedir de amor, de falar. Isso não vale só pros boys não, tá? Mulherada que quiser fazer essas coisas, façam. É muito bom, não tem coisa melhor do que... A gente surpreende e os caras ficam tipo, empodere-se, babies. Não fica esperando o boy fazer não, faça você. E se ele, o máximo que a gente pode receber é um não, né? Porque a gente ama dar não, mas na hora que recebe a gente não gosta, né? O eggzinho... Nossa, gente, a gente leva um não pra... Depois levar dois sim, então. Mandar aquelas, aproveita você também, amiga. Amigo que tá namorando aquela pessoa há 30 anos, mas a pessoa ainda não sabe. Chegou isso, depois a gente namora. Chegou o crush que você tem, a gente se namora. Pedro, sabe aquele crush? Pedro, nossa música, hein? Tem aquele crush que não presta atenção, que você quer ele de verdade. Então, se você namora, amiga, e ela não sabe ainda, você vai contar. Tipo, cara, o 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 cara. Bom... Faz surpresa, leva pra jantar, estende a toalha no pontão, vai tomar um vinho, vibe Zingred. Isso, vibe Zingred. Toma um vinhozinho aqui. Gente, mas eu acho que na real, é tipo, fazer uma coisa que os dois gostem. Eu acho que não só... E outra, não fazer nada com obrigação. Tipo, tô na obrigação de fazer, porque ele fez... Se for pra fazer na obrigação, eu não vou fazer nada. Porque eu acho chato. Eu já vi essas coisas, tipo, às vezes, de fazer na obrigação, a gente é um saco, tipo, um... E assim, lembre-se que o que vale é a intenção. É a intenção, tá? E outra coisa, se a pessoa estiver te cobrando que você faça, que você dê um presente, tipo, cobrando que você dê algo... Fia... Fia... Eu acho, não acho, não é que a dica boa também... Gi vai falar dessa... É... Tamo em clima de copa, meu povo! Né? E aí, pode fazer o quê? Essa daqui é a louca... Unir o mundo, tipo, agradável, meu Deus. Essa aqui é a louca das figurinhas do álbum de copa. Essa aqui tem risada no amigo. Quem aqui quer trocar comigo, gente? Por favor. Tem várias. Me liga. Tá falida. Só com figurinha. Ó, meu... Vai, Gi. Fala aí, você. Moça, rapaz, se você é daquele tipo, que é tarado em álbum de figurinha, Parabéns. Já pega aí fotos suas e da sua namorada, junto, separado também, porque, pelo amor, pra fazer um álbum, tem que ser muita foto. É verdade. Aí você revela só naqueles papéis de colar e manda fazer um álbum de vocês. Pode fazer, a pessoa mesmo, fazer o álbum. É, a pessoa precisa pegar um caderno bonitinho, em capa, sei lá, com foto de vocês, ou com frase, ou com outra coisa, vai colando. Ah, eu já fiz isso, só que eu já fiz isso pro meu pai, eu comprei um albinho, assim, de fotos, normal, e aí eu comprei EVA e, tipo, fiz a capa do álbum, tipo, um EVA super bonitinho, fiz a capa e tal, escrevi, e dentro do albinho eu fui colocando um monte de foto minha, tipo, minha, do meu companheiro dos pais, que eu fiz isso. Mas isso é bom fazer com o namorado também, tipo, vai fazendo, tipo, uma ordem do tempo, a primeira foto, é uma linha, é cronológico, aí entre, tipo, assim, se vocês não tiverem muitas fotos, entre essas fotos, pega aquelas imagenzinhas, assim, que tem, tipo, no Pinterest, ou então no Tumblr da vida, com aquelas frases, tipo, umas frases legais, tipo, um pedaço de música que vocês gostam, mas super fofinho, é bonitinho, é legal. Comima, comima. É uma, gente, eu tô muito fofa, que é fofa. Ai, adorei. Então é isso, nesse dia dos namorados, é aquela clichê não de sempre, né, procure algo que o seu boy goste, simples, e faça valer a pena você, gatinha, você, gatinha. Ah, inclusive, vou aproveitar o jabá. Gente, esse boy é da Balboa, tá? Da loja dos meus amigos. Balboa, meninas, por favor. Foco, tá bom, meninas, bem lindão ele. Balboa está de propaganda, Balboa está de promoção. Pode patrocinar o resto das amigas, inclusive. Pode, me patrocine também, que eu quero. Pode ir aqui, Balboa. Por favor, tá bom? Então tá aqui, querendo fazer propaganda, querendo tirar foto, entendeu? Muitas coisas. Gente, Balboa está de promoção, tem vendas no site, tem vendas aqui em Brasília, pra quem é daqui de Brasília, e vou deixar aqui as redes sociais depois, vou deixar o endereço lá, tudo certinho. E é isso, na compra da sua blusa do Mozão, acho que tem desconto depois, enfim. Por favor, amigos, a Balboa, vamos fazer desconto, cupom da Cris. Cadê o cupom da Cris? Cadê o cupom? Falando em cupom, tem cupom na BT Accessories, na lojinha lá de acessórios, homens, meninas, garotos, sei lá quem. Você aí que tem a sua girl, que quer presentear com acessórios, coisas lindas, vai lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui também, da BT, tem o meu código de desconto, de desconto em qualquer coisa que vocês comprarem. E é isso, gente. Podia fazer um fim de, né? Podia. Desnamorado também. Sem namorado. O nosso. O nosso fundo dessa vida. Sim. Pronto, gente. A gente fazendo vídeo combinando as coisas, tá tudo certo. É isso, eu me... E as minhas garotinhas aqui. E é isso, meu povo, um beijo e tchau. Pronto, tive que voltar pra falar isso aqui, porque a gente, depois que a gente assistiu o vídeo, a gente sempre lembra de várias coisas que a gente podia ter falado, mas não falou. Mas essa daqui eu faço questão de voltar pra minha amiguinha aqui e falar. Vem cá você e fala com a outra. Então, você que não tem seu namorado ainda, ou que não pretende ter amor, no dia da árvore, você não passa o dia com a árvore. No dia do índio, você vai lá na toquinha do índio. E agarra o índio? Não, entendeu? A gente tem que superar. Às vezes, gente, dia do namorado é igual o dia do índio, dia da árvore. Você só... Não faz diferença. A gente fala que você tem que superar, mas a superação não mesmo. Só no mundo das ideias. Só no mundo das ideias. Aqui não existe. Superou, superou. Eu não esperei. Eu tô tentando superar. Mas é isso. Enfim. Bye, bye. Agora, agora é sério. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.